Boa tarde Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre a estratégia de compra constante de Bitcoin Então Bitcoin tá batendo a máxima histórica aí, tamo beirando 100 mil dólares e você fica, pô, mas eu não comprei Bitcoin a 3 mil dólares, eu não comprei Bitcoin a 10 mil dólares eu não comprei Bitcoin a 50 mil dólares e hoje tá valendo aí 100 mil dólares, mais de meio milhão de reais eu vou trazer uma estratégia aqui e eu quero que vocês adotem pra vida de vocês se vocês ainda não acreditam em Bitcoin, faz o seguinte estratégia de compra constante de Bitcoin o que que é isso? Toda semana você vai comprar um pouquinho de Bitcoin toda semana você vai definir um valor, pode ser um valor pequeno que você tenha capacidade de comprar, por exemplo, 20, 25 reais de Bitcoin Bitcoin, então você põe, toda segunda-feira eu vou comprar 20 contos de Bitcoin toda semana, toda segunda-feira eu vou comprar 25 reais de Bitcoin ou toda sexta-feira, o dia que você definir quem ainda não tem conta da Coinbase? vou deixar o link aqui na descrição, você pode abrir a conta na Coinbase é igual abrir conta num banco digital, num Nubank, num C6, num IT é, eles vão pedir KYC porque eles têm, no Your Customer então eles vão pedir uma foto do teu documento, número de CPF, esse tipo de coisa mas a Coinbase é uma corretora bem legal e tem uma interface bem simples pra quem tá começando aí no mundo cripto mas o ponto é, sabe aquele teu tio, aquele teu primo, aquele teu amigo que zoa? ah, a gasolina não aumentou, porque a gasolina tá 6, 7 conto mas eu só boto 50 mesmo, então eu boto 50 toda semana e pra mim o preço da gasolina nunca aumentou é mentira, porque ele tá tendo menos gasolina pelos 50 reais mas pra você o preço do Bitcoin não vai aumentar toda vez que tu vai comprar, é 20 que vai te custar toda vez que você vai comprar é 25 e você vai fazendo preço médio ah, tá no bull market, Bitcoin tá batendo máxima histórica 100, 100 e poucos mil dólares comprei vintão ah, Bitcoin tá no beer, tá 60 mil dólares tu comprou vintão cara, faz essa estratégia pelos próximos 5, pelos próximos 10 anos se você não acreditar em Bitcoin, isso só te custou vintão por semana só te custou 25 reais por semana e você começa a comprar Bitcoin com o troco do pão então, compra pelos próximos 5, pelos próximos 10 anos eu acho que nos próximos 8 anos aí vai ter um boom do Bitcoin a gente vai ver Bitcoin a 1 milhão de dólares com certeza então, faz isso, compra constante Bitcoin toda semana tu bota 20, 25 pila e em 10, 20, 30 anos você vai ter a sua liberdade financeira com criptomoedas acredito que comprar um Bitcoin hoje é difícil pra gente no Brasil custa mais de meio milhão de reais custa mais que uma casa, custa mais que um carro de luxo mas se você começa agora não fica nessa ah, eu perdi porque o Bitcoin custava 1 real ou o Bitcoin custava 1 dólar aí depois o Bitcoin foi pra 100 reais depois foi pra 100 dólares e hoje tá custando 100 mil dólares eu nunca vou ter um Bitcoin cara, não importa começa a comprar agora faz essa estratégia de compra constante se os seguidores quiserem se o pessoal do canal quiser eu posso abrir uma conta uma conta nova na Coinbase eu não vou conseguir abrir mas eu posso usar a conta da Coinbase que eu já tenho e fazer essa estratégia de compra constante de Bitcoin, beleza? toda semana eu vou ali com vocês e a gente coloca 20 pila, 25 pila e a gente começa a nossa carteira de investimento, beleza? beleza? Então é essa a estratégia de compra constante quem não tem conta ainda na Coinbase link aqui na descrição tá com o seu no Twitter, tá com o seu no canal deixa o seu like, deixa o seu comentário eu vou ficar bem feliz, beleza? valeu, tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau Obrigado.